Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e o tema desse dia é como não deixar a tristeza dominar a nossa vida, o nosso coração. E o texto, para a gente estar iniciando nesse momento, se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 42, a partir do versículo 1. Eu gostaria que você pudesse me acompanhar, diz assim a palavra do Senhor. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava e eu com a multidão de povo. E os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esperem Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e do Monte Hermon e no Alteiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, alfragou das tuas cataturas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a tua misericórdia, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se os meus ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo. O teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Nesse texto, nós vamos encontrar um manual. Sim, um manual onde nós podemos manter a alegria, ou melhor, como deixarmos a alegria dentro de nós. Não deixarmos que a tristeza, ela tome conta de nós. Como sermos fortalecidos para vencermos os desafios, como vencermos a tristeza. Uma das causas do fracasso, do desânimo, vem proveniente desse sentimento chamado tristeza. Talvez você acordou triste, ou você esteja alguns dias triste, ou você vem vivendo por muito tempo com uma tristeza dentro do seu coração. A tristeza, muitas das vezes, ela é inevitável por conta de algumas circunstâncias na nossa vida, por conta de lutas que nós passamos. E a tristeza, ela acaba sendo inevitável no nosso caminhar, no nosso dia a dia. A tristeza, ela na vida de um homem, de uma mulher de Deus, ela não pode vir para ficar. Eu posso ficar triste? Posso. Aquele momento em como o salmista, ele nos relata aqui, esse período foi o momento que a alma dele estava batida. Ele estava triste e ele mostra para nós aqui, ao decorrer desse manual aqui, como nós devemos evitar, fazer com que a tristeza, ela não nos domine. Para que com ela venha, mas não fique. Não fique uma bandeira, não ficar uma bandeira e dizer, olha, eu não saio daqui e não vou sair. E não, ninguém me tira. É disso que nós vamos estar falando. A tristeza na nossa vida, ela pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria vem. Um texto diz isso, que a alegria, na Bíblia ela nos ensina isso, que a alegria, ela pode durar uma noite. A tristeza, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E esse salmo, ele atribui a nós, o homem que chamado Davi, ele foi experimentado pela angústia. E por isso ele escreveu esse salmo, para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar desta palavra. A palavra central neste salmo está aqui no versículo de número 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas? E nós precisamos aprender a fazer desta pergunta, né? E colocarmos diante dela, diante de Deus, para nos diagnosticarmos. E sabermos por que esse desânimo? Por que essa tristeza no meu coração? Por que que ela entrou e ela não quer sair? Por que que ela não quer me deixar? Por que que eu vivo muitos e muitos anos, muito tempo, trazendo comigo essa tristeza? Quais são os motivos que me deixaram a viver dessa forma? Quais foram os motivos que me fizeram paralisar e não deixar com que a alegria, ela invada, inunda o meu coração, a minha vida, a minha casa, o meu lar? E eu tive essa semana com uma mulher e ela falou pra mim, olha, depois que eu aceitei a Jesus, depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, a minha vida é outra, hoje eu sinto alegria no meu coração, hoje eu consigo sorrir, coisas que eu não conseguia fazer há muito tempo, eu vivia oprimida no meu trabalho. E as pessoas que estão à minha volta, elas percebem isso também. E é isso que eu quero dizer que vai acontecer. Na sua vida, se porventura, existe alguma tristeza que tem tomado conta da sua vida. E a resposta que esse salmista lhe dá sobre a perturbação, sobre por que a alma dele está abatida, ele diz que é a tristeza. É a tristeza. É como se a gente vivesse num mundo onde nós não conseguimos ver saída, onde nós não queremos, às vezes, até sair de casa, ficamos dentro de casa. As pessoas vivem, acabam se acometendo de uma depressão profunda. As pessoas ficam deprimidas por conta da tristeza. E a nossa alma, a nossa alma, ela precisa ser livre, liberta desse sentimento demoníaco que se chama tristeza. E no salmo, esse salmo, ele nos revela alguns motivos pela qual esta pessoa, este homem, chamado Davi, ele se encontrou com a sua alma abatida. Existem alguns motivos, é sobre esses motivos que eu quero compartilhar com você. Amém? Então, o primeiro motivo está aqui. A tristeza, ela nos domina quando nós nos distanciamos de Deus. Você sabia disso? Que a tristeza, ela nos domina quando nós nos distanciamos de Deus. No versículo de número 1 e versículo de número 2, Ele diz que, assim como a coça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A alma, ela se encontrava sedenta. A alma, ela se encontrava faminta de Deus. E ela deixa bem claro que havia uma distância, que havia dentro dele um distanciamento entre ele e Deus. Quando Deus, Ele nos criou, Ele nos criou com um Espírito, e que esse Espírito que há dentro de nós, só se completa nele. O homem, Ele pode buscar riquezas, Ele pode buscar um companheiro, uma companheira, uma pessoa para viver ao seu lado. A mulher, né, pode procurar um homem, um marido, um esposo para viver ao seu lado, muitas das vezes achando que a alegria, ela vai vir através daquele casamento. É claro que um bom casamento, Ele ajuda a trazer alegria, mas se não tiver Jesus, não tem como viver em perfeita harmonia. Uma alegria, aparentemente, porque somente a alegria do Senhor que é a nossa força. Somente quando nós temos comunhão com Deus, quando nós temos relacionamento com Deus, é que nós nos completamos. E muitas das vezes as pessoas pensam, olha, quando eu tiver um bom emprego, eu vou ser muito feliz. Quando eu tiver uma ótima casa, eu vou ser muito feliz. Quando eu tiver um ótimo casamento, eu vou ser muito feliz. Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou ser muito feliz. Se engana essa pessoa, porque esse vazio, ele não se completa com essas coisas terrenas desse mundo. Se eu tiver uma família, uma pessoa que me ame, um companheiro, aí sim eu vou ser feliz. E se engana o homem, porque o vazio, ele continua lá. E você, muitas das vezes, não consegue se completar, porque o nosso coração, ele foi feito para Deus. O nosso coração foi feito para Deus. O nosso coração é como um grande quebra-cabeça, cuja peça central desse quebra-cabeça é Jesus. Jesus é a peça principal da nossa vida. E se Jesus, ele não for o centro, as outras peças, como a família, como o casamento, como o trabalho, como o dinheiro, eles não vão se encaixar. Eles ficam sem sentido na vida humana. Há um vazio. E muitas das vezes, as pessoas que já aceitaram a Jesus, que já conhecem a Jesus, mas mesmo assim, continuam com a sua alma abatida. Pode dizer, olha, eu já fui para a igreja, ou eu vou à igreja todos os domingos, eu vou aos cultos, mas eu não consigo acabar com essa tristeza. Uma coisa é você frequentar os cultos, uma coisa é você ir ao culto de terça-feira, de domingo, à escola dominical, e outra coisa é nós termos um posicionamento e ter Jesus dentro de nós. Ter Deus como, né, se posicionado como a expressão da nossa salvação, né, uma coisa é essa. Ter Jesus como a expressão da nossa salvação. Eu sou salvo, eu sei ter Jesus. E outra coisa é ter um relacionamento com Jesus, é ter uma posição cristã com Deus. E todas as vezes que nós nos distanciamos de Deus, a nossa alma, ela grita. Todas as vezes que quando nós deixamos de estar na presença de Deus, de fazermos o nosso devocional, de fazermos o nosso tempo com Deus, a nossa alma, ela começa a gritar. Eu não estou falando, né, necessariamente, de estarmos desviados. Não. Mas, quando eu e você nos afastamos de Deus, da presença dEle, daquele momento em que você fala com Ele no seu dia a dia, pela manhã, pela noite, a tristeza, através das circunstâncias, ela vem dominando a sua vida. E você pode, né, colocar, muitas das vezes, a Bíblia, né, diante de você, mas se você não ler, não praticar, não deixar com que ela entre dentro de você e traga frutos dentro de você. É desse tipo de relacionamento que eu estou me redirigindo a você. Porque a presença de Deus, ela é cultivada através do nosso relacionamento pessoal com Deus. E Deus, Ele quer se relacionar com você a cada dia, a cada manhã, a cada momento. O mundo, ele anda muito agitado, não é verdade? A gente se acorda, temos muitas vezes que ir para o trabalho, temos muitas vezes que cuidar da casa, temos muitas vezes outras tarefas para fazer e acabamos deixando o quê? Jesus de lado. Esse relacionamento, esse momento íntimo com Ele, né, e se a gente não pararmos para tirar um período para estar com Jesus, o mundo, ele acaba nos atropelando. Ele nos atropela e quando nós vemos, nossa alma, ela está agitada e não encontra a paz. Não encontra a paz. E como eu faço? para parar o mundo à minha volta e estar perto de Jesus. A palavra de Deus diz, né, como Jesus, Ele nos ensina quando tu entrares, né, dentro do seu quarto, fecha a porta quando você for orar, né, e ajoelha aí o teu Deus que está em secreto, o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. fecha a porta do seu quarto, aquele local que você pode ter para estar perto de Jesus sozinho, talvez para você seja melhor de manhã, talvez para você seja melhor à noite, mas entra no teu quarto, fecha a tua porta, e quando orares, né, o Senhor, Ele te recompensará. quando nós fazemos isto diariamente, as portas, né, as portas, quando nós fechamos essas portas, que nos impede de entrar para estarmos com Jesus, quando nós deixamos, fechamos essas portas, entramos no nosso cantinho com Jesus, a nossa alma começa a encontrar paz, a alegria, quando nós desligamos o celular, quando nós tiramos aquele momento em que nós não vamos atender ninguém, em falar com ninguém, quando nós vamos nos desconectar desse mundo terreno, quando nós nos conectamos com o mundo espiritual, com Deus, né, aí nós temos a nossa tristeza, ela vai embora, a tristeza que aflige o nosso coração, se temos esse momento, né, a nossa vida se torna uma vida fértil, deixa de ser seca, e ela começa a produzir frutos, e frutos de alegria, e é por isso, que o salmista, ele diz, né, que a minha alma, ela tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, a sua alma tem sede de Deus? A sua alma, ela anseia pelo Senhor? A sua alma, ela tem fome de Deus? Eu te convido, a partir de hoje, você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e horários, e quando tu fizeres isso, o Senhor encherá a tua vida, de muita alegria, amém? Em nome de Jesus, eu quero deixar isso, para a sua vida. Nós precisamos, né, desse momento, é desse momento que nós precisamos, o segundo ponto, que nós vamos estar falando, é sobre a tristeza, nos domina, quando nós deixamos ela se realimentar dentro de nós. Quando nós alimentamos a tristeza, quando nós ficamos falando dela, quando nós damos lugar para ela, quando nós alimentamos, quando nós falamos, ó vida, ó céus, é assim mesmo que funciona, é desse jeito. Quando nós deixamos a tristeza, né, ser alimentada no nosso íntimo, ela domina. E eu quero dizer para você, se você tem alimentado, essa tristeza dentro de você, se você tem deixado ela crescer, se você tem feito com que ela ganhe força, com que ela seja, a cada dia, constante na sua vida, eu quero dizer para você, neste momento, em nome de Jesus, liberte-se dessa tristeza, receba alegria no seu espírito, receba alegria no seu coração, talvez você tenha chorado tanto, e essas lágrimas, tem feito você sofrer muito, essas lágrimas, tem deixado você parada, estagnada, essas lágrimas, tem feito você, não deixar mais viver, os sonhos de Deus, um dia talvez você sonhou, com tantas coisas, os sonhos de Deus, entrou dentro de você, e você, por conta dos problemas, das tristezas, deixou ela dominar a sua vida, e muitas das vezes, você com o dia a dia, você fica alimentando, no café da manhã, almoço, café da tarde, a janta, você dorme com ela, você acorda com ela, levante-se nesse momento, saia de onde você está, pule, se você está sentado, se você está deitado, e diga tristeza, vai embora agora, da minha vida, eu declaro, em nome de Jesus, vai embora, me deixa, porque eu sou filha de Deus, eu sou filha do Deus, da alegria, aonde nele habita a alegria, aonde a força dele, é a nossa, é a alegria do Senhor, a nossa força, quando eu tenho força, quando eu tenho coragem, quando eu tenho fé, quando eu tenho perseverança, isso, é a alegria do nosso Deus, aleluia, e eu te convido, nessa hora, levante-se de onde você está, quando nós deixamos, a alegria, dominar, a nossa vida, nos alimentando dela, tem pessoas que vivem, na tristeza, tem pessoas que vivem, de tristeza, tem pessoas, que se alimentam, das suas tristezas, e no versículo 3, diz assim, as minhas lágrimas, tem sido o meu alimento, ele diz assim, e dia e noite, a minha tristeza, ela tem sido o meu alimento, dia e noite, quando nós sofremos um golpe, quando nós somos feridos, quando nós sentimos, né, algo rasgando, o nosso coração, sangrando, por algo que foi, por alguma adversidade, por alguém que nos traiu, por uma decepção, aí você tem, aquele problema como, autocomiseração, nós ficamos assim, com esse sentimento, né, e autocomiseração, significa ter peninha, de si mesmo, eu fico com peninha, de mim mesmo, e muitas vezes, pessoas vivem, com peninha de si mesmo, elas ficam lambendo, as suas próprias feridas, eu quero dizer, neste momento, para você, querido, querida, receba cura, na sua alma, seja curado, dessa ferida, talvez, você venha lambendo, essa ferida, por muito tempo, e às vezes, ela já está, uma cicatriz enorme, ela não consegue, se fechar, a pus, e quando você olha, para ela, ela está sangrando, ou decida, neste momento, a se libertar, a ser curada, pelo Espírito Santo de Deus, a ser curado, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, nós vamos para o intervalo, e já voltamos, dando continuidade, com o nosso tema, nesse dia. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus, para mim.